Olá, meus amores, tudo bem? Então hoje eu venho com um vídeo super legal pra vocês. Você já deve ter visto pelo título do vídeo, é a resenha em vídeo da máscara nova da Dylos, a Power Efeito Boneca. Gente, essa máscara aqui, vocês vão ver, é tudo de bom. Então vocês devem estar pensando que a Camila é louca. Gente, eu não sei porquê, eu decidi gravar e meu olho ficou vermelho. Não é por causa do rímel, tá? Já tá assim, vocês podem ver que já tá vermelhinho, não sei porquê. Só porque eu decidi gravar, né? Mas vocês devem ter pensado, né? Que menina louca, o que ela tá vendo sem nenhum rímelzinho no olho. Mas é porque eu decidi fazer essa resenha em vídeo, porque eu acho que vai valer super a pena. Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. E prender o cabelo. Então dá pra ver que meu olho tá bem vermelhinho, né? Então, esse é meu cílio sem nada. E agora vamos, né, passar o rímel. Primeiro eu queria mostrar pra vocês o aplicador. Ele é bem grande, gente. Olha isso. Olha esse aplicador, que gigantesco ele é. E ele tem uma voltinha, ele tem uma depressãozinha aqui assim. Uma voltinha. Então dá pra você passar dos dois jeitos. Eu quero mostrar ele em comparação com outro rímel, que é o The Colossal, que já tem um tamanho gigante também. Olha a diferença dos dois. Esse aqui da esquerda é o Power Efeito Boneca da Dylos. E o da direita é o The Colossal da Maybelline. Então, a Power Efeito Boneca é gigantesca. Vamos lá pra vocês verem. Então, gente, esse é o efeito com uma camada. Olha a diferença que dá. Ela faz, sim, um pouquinho de sujeira. Por ela ser tão grande, ela meio que esbarra, assim, um pouco no seu olho. Mas não tem problema, é só você pegar um cotonete e limpar. Eu vou deixar pra limpar no final. Mas, gente, olha isso. Olha a diferença desse olho pra esse olho. É gigantesca. E é só uma camada, tá? Então vamos lá pra segunda camada. Que, na minha opinião, nem precisa, né? Mas... Então você pega um cotonetezinho e é só ir limpando os acessos. Então esse, meninas, é o resultado final com duas camadas. É muito, muito boa essa máscara, gente. Fala sério. Gente, não tem explicação essa máscara, sério. O que é que vocês acharam aí? Agora vamos passar do outro lado, né? Pra não ficar com a penga de um olho. Vamos passar no cabelo. Então, gente, a diferença de uma camada pra duas camadas. Então o meu olho esquerdo tá com uma camada só e o olho direito tá com duas camadas. Dá uma diferença bem legal também, né? Então você pode ir construindo camadas com ela, que ela não... Ela não gruda. E eu vou passar duas camadas também. Mas então foi esse o resultado final, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha da Power Effect Boneca da Dylos. É... Eu não sei quanto que ela tá. Mas as minhas falaram que tá o preço bem legal. Então acho que vale a pena pesquisar o preço. Gente, sério. Eu tô amando demais essa máscara. Quando acabar, com certeza eu vou comprar outra. Deixa eu dar um zoom. Pra vocês verem melhor de novo. E esse meu cílio aqui, gente, ele é menor do que esse aqui, tá? Então... Esse aqui eu passei duas e duas. Eu precisaria passar três nesse aqui pra ficar igual. Porque esse meu cílio aqui, ele é bichado. Então foi esse o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi a primeira vez que eu fiz uma resenha em vídeo. Vai ter foto também lá no blog, tá? Então eu vou deixar aqui o link... Desculpem, tá? Celular. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do blog. A gente vai ter as fotos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal pra ficar ligado nos próximos vídeos e nas próximas resenhas que eu vou fazer. Tchau! Tchau! Tchau!